Transporte de cargas mais rápido, eficaz e seguro. As ferrovias vão receber a maior quantidade de recursos pelo programa de investimentos em logística. É o que você vê agora na reportagem de Luana Karen. A nova etapa de concessões anunciada pelo governo esta semana privilegia os investimentos em ferrovias. Dos 198 bilhões e 400 milhões de reais previstos para todo o programa de investimentos em logística, mais de 86 bilhões de reais vão colocar o país nos trilhos. O programa de investimentos em logística prevê a concessão à iniciativa privada de trechos da Ferrovia Norte-Sul. Um deles já está pronto. É o que liga Anápolis, em Goiás, a Palmas, no Tocantins. Outro trecho ainda precisa ser construído. Ele liga a Sailândia, no Maranhão, a Barcarena, no Pará e vai chegar aos portos do Arco Norte. Esses dois projetos devem receber investimentos de 7 bilhões e 800 milhões de reais. Quando estiverem em operação, vão passar por esses trilhos, inicialmente, trens com 80 vagões, como esses que foram usados na construção da ferrovia. E cada composição com 80 vagões vai ter capacidade para transportar até 7 mil toneladas de grãos, minérios e cargas em geral. A mesma quantidade transportada hoje por cerca de 300 caminhões. No nosso país, como é um país muito grande, continental, de dimensões continentais, a ferrovia é primordial. Pelo volume de produção que a gente tem hoje em dia no Brasil, principalmente a agropecuária, que cresce a todo ano, a ferrovia é de extrema importância para esse transporte, pelo volume que ela consegue transportar, para estar desafogando as nossas rodovias, que hoje em dia estão muito tumultuadas, cheias de caminhões. Para completar a Norte-Sul, a nova etapa do programa de investimentos em logística prevê também a conclusão do trecho sul, de Anápolis à Estrela do Oeste, em São Paulo, com a interligação com o polo agroindustrial de Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Este corredor tem 895 quilômetros de extensão e deve receber investimentos de quase 5 bilhões de reais. Ao longo das ferrovias, as empresas vão construir terminais de carga e descarga. Os projetos são apresentados à Valec, a estatal que administra as ferrovias e que autoriza as construções. Essa estação de uma empresa de grãos aqui de Anápolis tem capacidade para carregar até 2 mil toneladas por hora e já está pronta, esperando apenas a empresa que vai operar este trecho da Norte-Sul. A nova etapa do programa de investimentos em logística também inclui a construção de 1.140 quilômetros de ferrovias entre Miritituba, no Pará, e Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. O objetivo desse trecho, estimado em 9 bilhões e 900 milhões de reais, é melhorar o escoamento da produção agrícola de Mato Grosso pela hidrovia do Tapajós. Já para integrar o porto do Rio de Janeiro aos portos de Tubarão e Vitória, no Espírito Santo, devem ser construídos 572 quilômetros de ferrovias, a um custo estimado em 7 bilhões e 800 milhões de reais. A parte brasileira da ferrovia transoceânica também deve sair do papel nesta nova etapa do programa de investimento em logística. O projeto, que será construído em parceria com China e Peru, vai ligar o Oceano Atlântico ao Pacífico e oferecer um caminho mais curto para o mercado asiático. Esta ferrovia vai sair de Campo Norte, em Goiás, cruzar Mato Grosso e Rondônia e atravessar o Acre, até chegar à fronteira com o Peru. O Brasil necessita dessa mudança do modal, principalmente no transporte de cargas, do modal rodoviário para o ferroviário, é de extrema importância para o desenvolvimento do nosso país.